Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a construção da nossa aplicação, nosso inspetor de WordPress, né? Então, a gente vai fazer agora com que o cidadão, ao clicar num link desses aqui, mostre do lado aqui a lista de posts, legal? Vamos lá. Se você está chegando agora, não viu o primeiro vídeo, tá? Clica no canal lá, você vai assistir o primeiro, não faz muito sentido, eu estou no meio do código aqui, você começar desse vídeo, legal? Então, vamos lá, olha só. Eu vou criar uma outra OL aqui. For P in posts, imprime o P. E vou criar aqui um array posts. Muito bom. E aqui, quando clicar, eu vou chamar, aliás, desse jeito. E aí 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 Eu vou usar a FAC API. Para buscar a rota. Eu vou setar. Os posts como vazio. E vou colocar. Quando o retorno. É igualzinho o código lá de baixo. Está vendo? Só que ao invés de eu testar. Se tem parênteses ou não. Aqui eu não testo. E coloco o retorno em app posts. Vamos ver. O que que quebrou agora? Vou clicar aqui em posts. Routes not defined. Errei o nome da paghava. Vamos lá. Vou clicar em posts. Opa. 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 Aquele redirecionamento lá. Deu problema para mim agora. Está vendo? Deixa eu tentar tirar a barra final. E ver se faz diferença. No access control a low origin header. Então acho que a. É isso aí. Ah não. Putz. Faltou lá. O início da brincadeira. O caminho está errado. Aqui. Outra chance para mim. Fico em posts. Tá muito grande, né? Quis ajudar a galera do celular aí. Mas não dá para usar assim não. Vou clicar em páginas. Página não pode. Pô, se pode. Olha lá. Devia estar aparecendo ali. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Ah, tá. Aqui eu estou lendo quantos fosse d.roots. O código não é tão igualzinho lá de baixo. Muito bom. Eu já explico o que aconteceu aqui. Vamos lá. Não é p, é d. Tá aí. A lista de postos. Olha aí. Legal. Eles estão nesse formato aqui. Não é um formato muito legível, né? Você está vendo aí? Ok. A gente vai cuidar disso já já. Mas já está exibindo a lista de postos. O que eu tinha errado aqui? O retorno dessa primeira URL aqui é aquela lista de rotas, né? Essa lista de rotas aqui, ó. Tá vendo? Ok? Que é um objeto. Agora, quando você quer obter os posts... Aí, nesse site não tem. Ou as páginas. Ou qualquer outra dessas listas. Aí, o retorno aqui é uma lista. Não é um objeto. Tá vendo? Um array. Uma lista. E eu estava tentando ler esse array como se fosse um objeto lá e tal. Então, simplesmente... Aqui embaixo eu estou lendo o objeto. Tá vendo? Filtrando por parênteses e tal. Aqui eu simplesmente atribuí esse array para postos e já funcionou do jeito que eu queria. Exceto por um detalhe. Eu estou imprimindo o post aqui. Tá vendo? Mas ele está bem feiozão, né? Eu queria imprimir só o título do post. Esse cara aqui. Ok? Agora, os posts têm títulos. Mas eu tenho outros objetos aqui. Por exemplo, os status. Ok? Os status não têm títulos. Os status têm name. Tá vendo? E eu tenho, por exemplo, as categorias. As categorias também não têm título. Elas têm name. Também é name. Tá vendo? E, eventualmente, eu posso ter algum que não tem nem título, nem name. Tem ID. Mídia tem título? Será? Architect. Deixa eu ver. Tem título. Mídia tem título. Também acontece o seguinte. Olha só. O título da mídia está dentro de um objeto aqui. Que esse objeto tem a propriedade rendered. Tá vendo lá? Então, eu vou criar um método para mostrar isso aí. O método vai se chamar rendered. E ele faz o seguinte. Aqui vai ser uma linha só. Deixa assim. Muito bom. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, se O for nulo, retorna O. Porque é isso que vai evitar que dê erro se eu tentar acessar propriedades de O e etc. Você não pode acessar propriedade nenhuma de nulo. Depois eu testo. Tem uma propriedade rendered? Se tiver, retorna ela. Se não, retorna o próprio O. E vou criar um método chamado title, que recebe um post e faz. Se tem title, retorna o title. Se não, se tem name, retorna o name. Se não, se tem ID, retorna o ID. Desse jeito aqui, beleza? Na hora de exibir lá, ao invés de eu exibir simplesmente o post assim, eu vou exibir title do post. Então, vamos clicar aqui em posts. Quebrei alguma coisa aqui. Quebrei alguma coisa. Render does not define. Assim. E está lá, olha só, a lista de posts. Olha aí que beleza, legal? Então, estamos construindo a nossa aplicação. Vou fazer aparecer lado a lado aqui, só para ficar mais... Legal, não é? Display Grid, Grid Template, Columns. Um FR, um FR, um FR. Aqui a lista de posts, beleza? A lista de páginas não vai ter nada nesse site. A lista de mídias aparece aí. A de vídeos, legal. Já dá para inspecionar aqui o WordPress, legal? Está gostando da série? Cara, clica no joinha aí, para a gente saber que você está gostando, tá? No próximo vídeo, a gente vai dar um tapa no visual aqui. Vai tornar algumas coisas um pouco mais óbvias para quem está usando. Vai separar espaço para mostrar o conteúdo do post, né? E vai mostrar um debug desse conteúdo. Aí, no vídeo seguinte, a gente mostra o conteúdo mesmo. Está ficando legal. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti